Bom, hoje eu vou fazer o vídeo diferente de tudo que eu já fiz Eu gosto de dar uma bebidinha de vez em quando, né? Então eu tava no mercado hoje, que eu vou botar o vídeo no final Depois que eu abri essa coisa maravilhosa aqui Do mercado que eu fui, então vai ficar pro final do vídeo, pra quem quiser assistir, assiste Achei, eu acho que, uma das melhores tequilas do mundo Que é a Silver Patron Limited Edition Que a lata é, que eu vou te falar a verdade, eu só comprei por causa da lata Então deixa eu tirar a câmera aqui do tripé Que eu vou dar uma mostradinha melhor aqui Dessa coisa linda Olha só a lata, cara Se a tequila não for gostosa, pelo menos Já temos essa lata, olha essa abelha que tem aqui em cima Olha a coisa linda Muito bonito, cara, muito bonito Aí tem aí um cartãozinho aí dizendo quem foi o artista Que fez a lata e tudo mais Muito legal, parece que é um imã Isso aqui, olha a massa de pressão mesmo Vamos lá, né Vamos mostrar aqui na lata E vamos tirar a bonitona Olha Falar a verdade assim, a lata é muito bonita A garrafa A garrafa achei bem feia Tem uma rola Tempo do ronca Aí tem aqui Um escrito aqui Vou no foco pegar aí Acho que eu tava dizendo aí como é que ela foi feita E tudo mais Quem quiser pausar o vídeo pra ler Leia, eu não vou ficar aqui lendo Em mexicanês Tá bom, vamos lá Mais uma vez aqui A abelha é maravilhosa Agora volta pra cá a câmera Que eu tenho que dar um jeito de abrir Esta garrafa Que não parece que vai ser nem um pouco fácil Mas milagrosamente Eu já tenho aqui Um canivetinho Que vai ser com ele mesmo Então vamos lá Ah, olha só Não vou levantar Eu cortei uma garrafa aqui Vai ser nesse copo aqui mesmo Porque tem iluminação Aqui eu tô preso Mas Tá ótimo, né Um negócio Um copo não Isso é um fundo de garrafa Que eu cortei aqui mesmo Que tava do lado aqui Não tem problema não Não vai afetar o gosto Ela foi Quanto é que foi essa garrafa aqui? Quase 30 reais Quase 30 reais Tá no vídeo aí Dá pra ver quanto é que foi Tem esse selo aqui De sempre E O negócio é do tempo Do Guaraná de rolha Vamos ver se faz aquele barulhinho Não fez Ah, o cheiro Tá com o cheiro de rolha Aqui na tampa Então vamos lá Provar Aqui Isso Vamos ver É Eu tinha que me filmar agora bebendo isso Toma aí Não tem problema não Vai dar certo Fica aí Toma aí Espera aí Isso Volta Volta Que plástico não É Calma aí Tô até com cara de mexicano Logo com essa barbinha aqui Vamos lá Vamos botar aqui no fundo da garrafa Que delícia Vamos lá Massa branquinha Pra ver qual é Nossa aí Muito diferente Pra quem já bebeu tequila Caralho É forte Pra quem já bebeu tequila Você coerbo e tal Tipo Essa aqui é bem mais suave Sabe tipo quando é whisky Você bebe whisky Bebe um red label Aquela coisa Aquela cachaça Bebe um black Um gold Mesma coisa Bem suave Mas é forte Caraca Que forte Não tem só gosto de tequila não Parece ter um pouquinho De gosto de Sei lá Se é um limão Se é alguma coisa Não sei o que é Mas é bem caraca Olha só Prova aí Luísa Vai provar Bora Prova logo Vira logo essa cachaça aí Pra gente ver Se inscreve no canal Deixa o like Compartilha o vídeo É o bigodão del México É o bigodão del México É mais suave mesmo É viu Muito bom Então é isso aí Vai ser um vídeo bem Bem rápido Olha o copo lindo Maravilhoso Ah Deus me livre Ah isso aqui na farra Olha Isso aqui na farra Vou ficar muito doido É isso aí Adorei Vou tampar aqui a garrafinha Tá tampada Vou deixar guardada Pro tempo da farra Quando voltarmos Estamos De quarentena ainda Vai ser um belo enfeite aqui Essa lata maravilhosa Mais uma vez aí Olha Muito linda Muito linda Recomendo Foi bom Foi legal Já tô com calor Já tô com calor aqui Já Que maravilha Então é isso A câmera tá torta aqui Se inscreve no canal Deixa o like Compartilha o vídeo E fica com o resto do vídeo aí Que eu fiz Lá no mercado Eu tenho que olhar pra cá Meu olho tá todo Fiquei vermelho Fiquei vermelho Tá calor Tá calor Valeu Vou levar isso aqui Olha o que eu vou levar Essa tequila Silver Patron Limited Edition A lata É de ferro Com imã Olha o preço Vou levar E vou fazer uma degustação No vídeo Olha que bonito Cara Daqui a pouco eu mostro mais Agora aqui Quase acabando A tequila Aqui tem um cachorro lá fora Lá na China Bacanicamente Vou dar uma mostradinha aqui No mercado Pra vocês Esse aqui é o mercado Os mais caros do Rio de Janeiro Ele é muito bom Muita coisa Aqui Vergonha de filmar aqui Porque o pessoal Que é meio Muito chatinho Muita bebida Deixa eu dar uma mostradinha ali só Só uma mostradinha Agora tá quase acabando já Olha quem tá aqui Maravilhosa Tá muito bom Cara Muito bom Muito bom pra saúde Saladinha Saladinha Testeirinha Aqui olha assim Aquela conta Olha lá Ovo Aqui vai ter mais Aqui vai ter Botar no vídeo Aqui pra fazer rabada O Ju vai fazer rabada E aí Aqui é rabada Aqui embaixo Olha Maravilha Deu isso já Vamos ver Agora só Tô chamando Só falta ela Agora Vai ficar Eita Oi Manda lá Toma aí Tô linda Beleza Finalizamos tudo Foi aquele valor mesmo 1399 E agora Só Cuidado aqui meu chapéu Já tem essa aqui Isso aqui é quando eu ia pra farra Antes do corona Olha que maravilha Chega aí já Qualquer coisa Pra dar aquela Calibrada Errou Vambora Luísa É Até que tá limpo Ele tá bêbado Bota a nota aí